E fala pessoal, beleza? Aqui é quem falou Rui, trazendo mais um vídeo e dessa vez aqui com novidades, novidades essas que são do Ronkai Starrel. Basicamente o jogo já tá pra sair, agora é dia 25, então você já pode tá fazendo o download pelo site oficial e fazer o download do launch e o pré-download do jogo, né? Na média aí de uns 10 para 15 gigas aí e também ele tem os requisitos aí pra funcionar igual o do Genshin muito provavelmente, ou até um pouquinho menor, não tenho certeza. Mas em média aí acima do i5 já deve rodar maleavelmente bem pra equipar no PC, eu não sei em relação ao AMD e de iPhone, né? E Android aí acima do Snapdragon 855 e também acima do iPhone 10, eu acho que já tá de boa. Bom, esse vídeo aqui é pra gente falar sobre o evento que tá rolando, que é o convite de Elite, que é o web-evento que tá tendo do jogo igual o do Genshin, quando teve de lançamento dele, onde a gente obteve algumas recompensas nas orações dentro do site, né? Pra quando fosse oficialmente aberto os servidores pra tá logando, a gente tá resgatando dentro do jogo. Então, antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like, pois ajuda bastante. E também quero agradecer todos os membros do canal aqui. Bom, como que funciona esse evento aqui, né? No site oficial vocês vão ter o link de direcionamento pra o convite de Elite, onde vocês vão eventualmente tá fazendo, é... Quer dizer, vão ser redirecionados pra essa página, onde vocês vão tá fazendo algumas coisinhas aqui, algumas mençõezinhas que vai te proporcionar algumas recompensas. Bom, acima de tudo, temos aqui as recompensas que serão fornecidas pra gente em relação aos itens, né? A gente tem aqui Faça o Mundo Melhor, né? Esse aqui é uma cartinha que tem 4% de drop pra gente, né? Tem aqui alguns itens, né? As máscaras multicaras aqui dos ladrões, luvas impressoras dos ladrões, selvagem e luvas do mosqueteiro selvagem. Bom, basicamente isso aqui provavelmente são duas peças de um mesmo conjunto e esse aqui duas peças de outros mesmos conjuntos e deve ter algum bônus de ressonância, igual aquelas armas lá que a gente pegou antes da saída do jogo do Genshin Impact, né? Então é equivalente àquelas armas lá. Aqui embaixo a gente pode ver que tem umas recompensas que são de nível inferior, né? Ou seja, as que não vão valer muito a pena pegar, né? A menos que vocês não peguem nada de bom daqui dos 4 estrelas, né? Enfim. E algumas coisas aqui, o Adder espalhado e encontros das viagens que provavelmente deve ser equiparável ao XP do Genshin e aqui deve ser equiparável a alguma coisa pra arma, né? Não tenho certeza, não vi muita coisa sobre o jogo porque eu tô esperando pegar as primeiras impressões com o lançamento dele, né? Então eu não peguei spoiler nenhum. Mas enfim, essas são as recompensas dentro do jogo e temos as recompensas físicas aqui que são um sorteio, né? Então pra os 5 primeiros aí provavelmente vai ganhar o iPhone 14 aí, parrudo com um Apple Watch. O segundo colocado aqui, entre os 10 no total aí do final, vai ganhar o PlayStation 5, né? O PS5, né? O famoso console dos jogos violentos. E o terceiro colocado aqui vai ganhar um pacotinho do Rancar em Star Hall aí aleatório de qualquer posta que pode vir dentro do jogo. Enfim, não vamos entrar em demérito. A gente tem aqui o nosso inventário, ou seja, igualzinho os itens que a gente pode selecionar aqui. Uma vez que selecionou aqui vai estar automaticamente vinculado e vai estar disponível pra resgatar a partir do dia 26, tá? Às 10 horas. Acho que do horário deles, provavelmente, né? Então a ideia aqui é vocês tentarem pegar o máximo de recompensas aqui e ver o que melhor vocês vão selecionar aqui pra cá. Se vai ser um conjunto, se vai ser a carta, se vai ser uma carta, um conjunto e vice-versa. Outro ponto aqui. A gente tem essa parte de bilhete exclusivo, né? Que é nessa parte aqui que eu já entro em detalhes com vocês. E temos as missões que a gente vai estar fazendo. Que vai ser criar o bilhete, em si é aqui o que eu vou mostrar pra vocês. Temos missões diárias aqui, então, que é basicamente faça o login aqui na sua conta. Compartilhe, né? Ali em cima tem o botão de compartilhar. Entre no Discord oficial. É só você clicar em ir praticamente em tudo aqui, né? E convidar um amigo aqui com sucesso, tá? Tem que convidar com sucesso de 1 a 3 amigos que vão acessar o seu link. E você vai estar ganhando mais alguns tiros gratuitos. São um total aqui de 20 tiros, tá? Eu já dei uns tirinhos aqui nos saltos. São saltos hiperspaciais, né? Eu vou falar de tiro. Vocês entendem assim? É tiro. Mas, enfim. São um total de 20 por conta dos meus. Então, não sei se esse jogo vai funcionar com re-roll. Provavelmente ele vai ser vinculado igual ao do Genshin. Então, vocês vão ter que ficar criando novas contas. Assim, se vocês tiverem muito saco pra fazer isso, bom. Aí é uma coisa mais pessoal. Eu não tenho saco. O que vir aqui é o que eu vou mandar. Se não vir nada, também. Enfim. Whatever. Aqui a gente tem o bilhete DI. Como que funciona? A gente tem aqui o ponto de partida. A gente tem o modelo, a companhia e a decoração. Eu vou colocar essa ruiva aqui. Porque muito me chamou a atenção. Tem mais alguma outra ruiva? Olha essa aqui. Tá parecendo a máquina do... Parece a máquina do Chainsaw Man? Parece um pouquinho, hein? Não, eu tô delirando, né, mano? Tá, vou voltar lá pra ruiva. Cadê a ruiva? A ruiva era a melhor personagem do jogo. Nossa, tem personagem pra cacete, hein, mano? Mas, enfim. Isso aqui é só uma coisa decorativa. Vou colocar aqui a ruiva. A parte de decoração... Quer dizer, a parte de modelagem aqui. Eu acho que eu vou colocar essa daqui. Essa aqui fica bem bonita. Essa aqui também fica legal. Mas esse laranjinha aqui fica bem... Enfim. Acompanhando aqui. Eu posso colocar até um shibizinho dela. Eu lembro que tinha algum shibizinho aqui, ó. Vou colocar o shibizinho dela aqui no cantinho também. E localização. Aqui entra o ponto importante. Ponto de partida ou destino, né? A gente pode colocar o destino pra onde a gente quer ir e o ponto de partida. Primeiramente aqui. América do Sul, tá, galera? A gente não é América do Norte. A gente é América do Sul. Isso aqui é importante, tá? Colocar as informações corretas. Então, América do Sul, ponto de partida. E aqui é o destino pra onde você quer ir. Então, eu vou colocar aqui essa estação espacial ERTA, né? Que é basicamente o que a gente faz. A gente pode salvar a imagenzinha e fazer outras novas imagens também com o que tá aqui. Como a gente também pode simplesmente completar o DI aqui e pegar a recompensa de conclusão de missão, né? Então, é bem simples. Deixa eu até ajustar aqui porque eu tenho um pouco de cisma, né? Eu tenho perfeccionismo. Tenho toque, tenho toque. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Então, completar aqui. Confere todas as informações. América do Sul, destino, desbravador é você e o dia de resgate, dia 26 do 4. Completamos aqui, ó. Tem certeza que deseja gerar o seu bilhete exclusivo e o seu número de assento? O design do seu bilhete exclusivo e seu número de assento não podem ser alterados depois. Então, o que você fez aqui desse bilhete aqui, a maneira como você programou, quer dizer, customizou aqui, é como vai ficar. Então, não percam, tá? Não percam. Então, vou confirmar aqui com vocês e vai dar um loadzinho aqui no site e vai gerar aqui pra gente o código todo bonitinho, beleza? Bom, uma vez gerado aqui, tá o meu número de assento, a fileira, que é basicamente uma menção ao trem, né? Pra quem não entendeu a referência disso aqui, é basicamente o assento que a gente vai estar aqui no trem, isso é hiperespacial, né? Enfim. E, bom, eu posso compartilhar aqui o meu link e quem acessar através desse link aqui vai me gerar a... completar as missões aqui abaixo, tá? Então, é basicamente desse link aí que a gente vai ganhar as missões aqui, tá? Então, compartilha aí no grupo de vocês, compartilha aí pra algum amigo seu que vai jogar, que não ajuda, quer dizer, não vai custar nada eles clicarem aí no link de vocês pra estar ajudando. E tem o compartilhamento base, que é esse daqui também, que é o do jogo, tá? Do evento em si, do convite de elite, que é outro compartilhamento que também vai constabilizar aqui embaixo, que é do salto espacial. Então, a gente vai resgatando aqui, ó, os tiros, ó. Vamos resgatar aqui tudo que nos tem direito. E você pode ver aqui, ó, tenho quatro saltos hiperespaciais aqui e eu vou vir aqui, ó, salto hiperespacial, que pode vir qualquer coisa pra mim, né? Ó, tirei a luva aqui, muito bom. Posso dar outro tiro, né? Eu sempre volto aqui porque eu tenho um sismo, né? Ó, peguei um refrão, que é uma cartinha, deduzo eu. Posso dar mais um tiro aqui, peguei o éder espalhado e o último aqui que eu tenho, que me deu mais uma cartinha. Então, eu já peguei pelo menos um, né? Um quatro estrelas. Se eu pegar o outro do conjunto e eu não pegar nada melhor que isso, eu coloco os dois aqui do conjunto e levo pra o dia 26 pra minha conta. Se eu pegar a cartinha limitada bem, se eu não pegar também whatever. E é isso, mano. É basicamente isso que diz respeito. A gente consegue ver aqui os idiomas que a gente pode colocar. Então, se porventura você quiser colocar algum outro idioma ali referente aonde você tá morando e vice-versa também. A ideia em si é vocês terem esse bilhete criado e compartilhar esse bilhete. Não esqueçam, América do Sul, galera. Se vocês não colocarem o servidor correto, vai ser uma merda porque vocês não vão conseguir resgatar. E lembrando que tem que escolher também o servidor correto dentro do jogo, tá? Então, quando o jogo abrir, ó, você pode ver aqui que tem os servidores, né? Eu tô aqui em América. Eventualmente vai ter o Ásia, o Taiwan, Europa. O nosso é América, tá? Enfim, é só isso que eu tinha pra falar mesmo. Espero que vocês estejam ansiosos aí pelo jogo. Eu vou estar de folga, provavelmente, no dia de lançamento da abertura do servidor oficial. E aí a gente vai jogar junto aí, ver como que vai estar o jogo em relação a isso. E aqui a gente consegue ver novamente as recompensas físicas. Esse aqui é do compartilhamento, tá? Perdão, perdão. Esse aqui é do compartilhamento de recompensas físicas, deduziu. Eu acho que eu falei bosta. Eu acho que é pros dois, né? O número de assentos serão sorteados dia 5 do 5, mês que vem. Ah, tá pertinho já, hein? Tá pertinho já, hein? Enfim, não deixem de fazer o de vocês aí pra vocês não perderem as recompensas. E é isso. Um forte abraço a todo mundo que acompanha até aqui. Peço novamente que se inscrevam, ativem o sininho e fiquem bem. Tchau, tchau, tchau.